Deus enviou seu Filho amado Para sofrer em meu lugar Na cruz morreu, mas vivo agora está Pois ressurgiu e para sempre viverá Porque me vive, posso crer no apoiar? Porque me vive, temor não há Eu sei que minha vida não será mais vão Pois meu futuro e suas mãos agora estão Quão grato é viver com Cristo E desfrutar seu doce amor E sempre está de sua proteção Nos dias calmos ou nas horas de aflição Porque me vive, posso crer no apoiar? Porque me vive, temor não há Eu sei que minha vida não será mais vão Pois meu futuro e suas mãos agora estão E quando enfim chegar na hora De aqui cessar O meu viver Não temerei Pois Cristo vivo está E eu viverei Pois vida nova me dará Porque me vive, temor não há 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 Pois meu futuro e suas mãos agora estão Porque me vive, temor não há Porque me vive, temor não há